Ae como, me apresenta, Murilo Acevedo, segue o Instagram, arroba Murilo Acevedo, vai ser Peter, ô Peter, ô Peter, meu mano Peter Ei gatinha, rebola essa bundinha, tá empinadinha, preparada pro combate Sua amiguinha fez você perder a linha, quando mandou quadradinho que você ainda não sabe Então desce com esse bumbum suave, sobe com esse bumbum suave Então desce com esse bumbum selvagem Mostra pras amiga que tu é a melhor do baile Mostra pras inimiga que tu é a melhor do baile Então desce, desce, desce com esse bumbum suave Então desce, desce, desce com esse bumbum suave Então desce, desce, desce com esse bumbum suave Só que tu é a melhor do baile Só que tu é a melhor do baile Ei gatinha, rebola essa bundinha, tá empinadinha, preparada pro combate Sua amiguinha fez você perder a linha, quando mandou quadradinho que você ainda não sabe Desce com esse bumbum suave, sobe com esse bumbum suave Então desce com esse bumbum selvagem Então sobe com esse bumbum selvagem Mostra pras amiga que tu é a melhor do baile Mostra pras inimiga que tu é a melhor do baile Então desce, desce, desce com esse bumbum sem sobe Então desce, desce com esse bumbum sem sobe Então desce, desce com esse bumbum sem sobe Só que tu é a melhor do baile Ela joga na cara aqui que é o teto Ela joga na cara, pô Aí como? Tive que dar um saldo no menor ali pra trazer Porque eu tô ligado que Ela joga na cara Então desce, desce com esse bumbum sem sobe 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 Então desce com esse bumbum sem sobe